Vamos tentar ele aqui, vamos ver se ele vai vir. Olha lá, tive que matar ali, essa é a realidade, vai ficar aqui, no horário de tarde, no horário do almoço eu passo aqui de volta, se ela tiver aqui eu tento de volta, senão é isso como funciona, daí se eu não posso estar eu apanhando que nem eu apanhei aqui e tirando só um, foi R$90,00 galera, R$90,00 para tirar isso, e ele ficou ali, entendeu? Então é assim que funciona a nossa saca aqui, galera, só para você, para mim não perder tudo, para mim não perder tudo, mais R$50,00, ficou aqui de novo, galera, vai ficar, então se amanhã depois eu vim jogar, e ele estiver aqui, nós vamos ter que mexer nesse aqui, mas só para vocês entenderem, nada vem fácil, galera, nada vem fácil, valeu? Vamos tirar aqui, valeu, caçadores de ursinhos. Salve, salve, galerinha, olha que nós estamos chegando para mais um dia, sete e meia da manhã, bora comer aí, olha aí galera, está aqui ainda, está aqui ainda, galerinha, não sei se eu tenho, vou colocar 10 pila aqui, vou tentar ele aqui, galera, aqui não sei aonde que eu vou conseguir dar encaixe nele, galera, ah, é o terceiro vídeo, tentando pegar a porquinha, galerinha, o terceiro vídeozinho, já deixei, acho que só estava aqui livre, foi trazendo, gastei 90, gastei no segundo vídeo mais 50, peguei pedra, e agora vamos tentar finalizar aí, eu acho que é fácil, né? Podia travar, galerinha, e dar uma jogada bem no meio do pescoço dele aqui, ó, jogou lá para cima, levar, ele vem para cá, vai para cá, não, é fácil, galerinha, está girando a garra de volta, vou colocar 2 pila aqui de volta, Trave, 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 não, travou, vou colocar mais 2 pila, não queria gastar muito, galerinha, já gastei demais, galerinha, eu acho que é a trava, galerinha, agora vou ter que colocar mais, não tem o que fazer, colocar mais 10, porque agora eu vou brigar com ele mais um pouquinho, se eu conseguisse, galerinha, pegar aqui na bundinha dele agora, ele está na melhor posição, galerinha, aí, é meu, é meu, não era trava, galerinha, não é meu, não era trava, agora ele está na posição ruim de volta, meu Deus do céu, agora ele não vem de volta, galerinha, meu Deus do céu, é difícil, meu, eu falo para vocês, vamos tentar jogar lá na cabeça dele para deitar ele de volta, a barra está girando, eu achei que era trava, galerinha, quando mexeu ali, eu achei que era trava, não, né, pior que, agora ele ficou de cabeça para baixo, galerinha, não sei como eu tenho que jogar, vou jogar bem aqui nesse cantinho, porque a minha intenção é deitar ele agora, galerinha, não, mas não, tirar isso, né, tirar isso que ele caiu tudo, eu esqueço, não vem mesmo, olha lá, meu 10zão já foi, deve estar quase travando, né, joguei, 14, 24, olha, ali é um que ele está agora, galerinha, eu tenho que tentar jogar ele mais para cá para não derrubar ele, aí, derrubei, não encaixou no pescocinho, galerinha, nessa posição aqui ficou ingrata para mim, galerinha, acho que não travou ainda, galerinha, não sei se não vou ter que jogar com as duas mãos para mim fazer um balancinho, porque aqui eu tenho que derrubar ele, se eu não derrubar ele aqui não vai vir, galerinha, é muito difícil, aí, voltou na posição de ataque, aí, mas foi mais 10, 34, vou colocar 5 aqui, galerinha, agora aqui na cabecinha dele, encaixa, encaixa, ah, não, pegou por trás, não, não é fácil, galerinha, vocês acham que é fácil? nossa, agora pegou lá na caixinha, eu estou tentando desviar do corpo, porque o corpo está aqui, quanto eu joguei já? 40 e poucos, 50 e poucos? nem eu, não sei, vou deixar mais 10 só aqui, porque é só meus últimos 10, não vou arriscar muito aqui, pegar um peba, derrubar, mas não acredito, caiu de novo, galerinha, não quer vir, não quer vir, caiu de novo, galerinha, vocês viram, estava subindo, galerinha, estava vindo e derrubou de volta, não é para vir isso aí, ai, 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 galerinha, mais uma vez, eu fiquei até quieto, nem quis comemorar, galerinha, agora, velho, mas, olha só, galerinha, não dá dó disso aí, ai, velho, nem pelo zóio, não quer vir, nem pelo zóio, ficou numa posição ruim, der volta, galerinha, ele vai numa posição ruim, vai numa posição boa, posição boa, der volta, galerinha, torçam por mim, galerinha, olha o sofrimento para tirar, aí, agora é meu, não, não vai ter força, galerinha, não vai ter força, cheguei a essa conclusão, ele não vai ter força de trazer essa peluça, galerinha, eu acho, aqui ele está na trava, galerinha, agora deu encaixe, não vai vir, galerinha, infelizmente, não vai vir de novo, terceiro vídeo, mais uns 50, 60 pila aí, e nada, galerinha, os feitos mais caros, da minha coleção, e nem é importado ainda, se eu conseguir pegar ainda, é isso, pensa em um café da manhã, nesse jeito aqui, pensa em um café da manhã, acho que deu, sei lá quanto que deu agora, nossa, agora vem, aqui, ó, passou no vidro de volta, não vai vir, se não tivesse caído, no abrilho, por quem sabe, beleza, é, galerinha, vou ter que desistir, vou ter que desistir, colocar mais então, acho que vai dar um, sei lá, o pessoal diz, vem, joga de manhã, que a garra, tem mais força, tá fria, garra, mas, não vai vir, galera, aí, ó, foi aonde eu queria, foi aonde eu queria, galera, tem chance de volta, tira, tira, aí, não precisa, agora, agora, não vai vir, galera, já cheguei, desanimar aqui, galera, e virou de novo, ó, virou de novo, galera, pior que os outros, tá tudo imprensado também, galera, não tem nada fácil assim, eu vou deixar ele ali, galera, vou na, um simples, pra tentar, não perder, olha lá, falei, tava na trava, galera, vai ficar aí, bem novo, mas, nessa posição aqui, não é fácil, essa posição aqui, vai ficar aí, porque o pessoal, vai ter que, tentar, derrubar ele, aí, vou deixar ele aí, galera, não vale a pena, olha aí, mais, sei lá, cem real, terceiro vídeo, ficou, não tem força, galerinha, pra essa pelúcia, por enquanto, vamos tentando, valeu, caçadores de, por cima, os senhores,